Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Gessimari comigo, João Francisco Galera, provavelmente vocês já viram este comercial aqui, que eu vou mostrar Em algum site desimportado aí, nacionais Bom, é uma criancinha aí brincando, jogando esse brinquedinho aí pro ar Se ficou com curiosidade, acompanha o vídeo aqui do meu canal agora até o final Que eu vou mostrar este brinquedo aqui agora Veja aqui galera, tá aqui o brinquedinho, ele se trata aí de um soldadinho paraquedista Esse brinquedo, ele veio aqui, já tirei já da embalagem Porque ele veio do importado lá da China E ele vem com soldadinho de plástico, veja E é um paraquedinha, muito simples, é muito simples o brinquedo Ele me chamou muita atenção aí no site, na propaganda dele Eu acredito que também chamou atenção sua também Deixa aí galera, nos comentários, corre aí nos comentários Se vocês viram esse paraquedinho aí em algum site de venda e chamou sua atenção Deixa nos comentários aí E se vocês quiserem que eu traga mais, outras quantidades, outros modelos Também deixa na descrição, deixa nos comentários do vídeo aí E bom, o brinquedinho é só isso mesmo É um pedaço de pano, é um tipo um naio Ele vem com essa redinha aqui, que é para manter aberto Um pedacinho de corda E o soldadinho aqui, você pode substituir por outro soldadinho Por outra coisa mais pesada Bom, só tem um, né, que na verdade eu não comprei Ele foi do Intergratis, do Aliexpress Fazer aqui, que a galera sempre pede de onde que eu compro meus produtos Para fazer o vídeo Aqui foi do Aliexpress, galera Eu vou fazer um vídeo, deixa muito like Aí, comentários Já aproveitando aqui, como eu falei Que eu vou fazer um vídeo sobre as compras Gratuita aí no Aliexpress, tá, e no GIC Essas dos importados Se você deixar muitos comentários aqui, muito like Compartilha esse vídeo Eu vou fazer um vídeo comprando todos O maior número de índices possível, gratuito Aí nesse site importados Esse aqui foi um que chegou aqui para mim Foi gratuito, ele paga só o frete E vamos continuando aqui no vídeo Bom, aqui é só mostrando como eu sempre faço Assim que chega o produto, chegam os brinquedinhos As curiosidades aí que eu vejo na internet Trago aqui para mostrar para a galera Eu mostro aqui e depois eu vou lá para baixo Para poder brincar um pouco Para demonstrar na prática como que funciona, tá Então já vou dando pausa aqui E já vou ali para fora Para poder ver como realmente o brinquedo funciona Se é divertido, se é não Se é bom ou não Se vale a pena estar comprando Se mata a mesma curiosidade da galera E é isso aí Vou dar um pausa aqui E já volto Brincando com esse Com esse nosso paraquedas aqui Aí galera, já estou aqui embaixo E vou lançar ele E vamos ver como que a brincadeira ele quer Se é divertida mesmo Se é bem recomendado Para a galera Para a criançada ou não Se joga assim Opa É muito rápido Ele não vai muito alto não galera Aí galera, vamos jogar Pra ver como que já E vai E vai Aí galera A brincadeirinha Não sei porque é o carro do vento Mas é um pouco divertida É bom ter um montão de gente Cada um com o seu jogando No campo maior Isso é mais para a criançada mesmo E essa aqui é a brincadeira E é divertido Na hora que está dando certo galera É super divertida E é simples jogar Você vai Coloca aqui na mão assim E eu acho que esse bonequinho é muito leve Eu vou colocar um peso maior para ver Pera aí Ó galera Vou colocar um peso Aqui maior Que esse bonequinho Para ver o que vai dar Aí galera Vou colocar um peso Uma pedra aqui Só para aumentar um pouco o peso Rapidinho aqui Para ver como que ele reage Eu estou achando que esse bonequinho Está muito leve E é por isso que ele não vai tão alto Ou vai melhorar Ou vai estragar Deu um pesinho a mais Mas agora eu vou colocar mais peso Legal Vamos ver Funcionou melhor Funcionou melhor Vou colocar mais peso Não joga assim galera Não joga assim Tá que ele pode rasgar aqui A costura Nunca jogue ela assim Sempre fechadinho E eu vou mudar o peso Mais o arremesso E eu vou mudar o peso Vamos lá Muito bom Está melhorando Vou aumentar o peso aqui E vamos ver qual o resultado vai dar Aí galera Aumentei mais o peso aqui Coloquei quase meio quilo aqui De peso E vamos ver agora Como que ele vai reagir E se vocês quiserem que eu coloque mais peso Deixem nos comentários Deixem nos comentários Deixem nos comentários Vamos lá E aí galera Fui!